Olá, olá, pessoal! Bem-vindos a mais um No Meu Sofá e com mais uma convidada para lá de especial, que nós aqui do Psicologia em Destaque estamos muito honrados em tê-la conosco hoje, que é a Marina Gusmão. Ela que é um grande nome da psicologia no nosso país e que inspira não só a mim, mas como há muitos psicólogos no Brasil e fala muito sobre a terapia da TCC Infanto-Juvenil e como ela traz também muita importância do envolvimento dos pais e tem diversas obras publicadas nessa área. E eu sou grande fã do trabalho dela e estamos muito felizes de ela estar aqui com a gente hoje. E antes dela começar aqui o nosso bate-papo, eu queria apresentar um pouco melhor ela para vocês. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dela. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Unicinos e pela FBTC. É docente em TCC em várias pós-graduações pelo Brasil, então tenho certeza que todo mundo que trabalha com TCC Infanto-Juvenil já escutou falar sobre ela, já teve aula com ela, tem algum material dela na clínica, né? Ela também é uma conferencista internacional com ênfase em TCCs na infância. Ela é autora e coautora de várias obras, também é diretora administrativa do INTCC, é coordenadora do curso de especialização de psicoterapias cognitivos-comportamentais e do curso de especialização em TCC na infância e adolescência do INTCC e é diretora do TRI, o Instituto TRI de Educação Sócio-Emocional. Então, essa é a Marina Guzmão que vai estar aqui com a gente, batendo um papo sobre empreendedorismo, psicologia e falando um pouquinho sobre como foi a carreira dela. Vamos lá? Então, Marina, bem-vinda ao nosso quadro. Como eu já falei antes, estou muito honrada e muito feliz de ter você aqui, que é uma grande inspiração, não só para mim, mas eu acho que para muitas pessoas, né? E aí eu queria, né, depois dessa apresentação, também queria que você se apresentasse, porque você estava me falando antes que às vezes nem consegue se imaginar nessa posição ainda da dimensão que o seu trabalho tomou e eu queria que você se apresentasse, Marina por Marina, né? Quem que é a Marina Guzmão? Arreperando fôlego aqui, né? Com essa apresentação tão calorosa, né? Aliás, como eu costumo dizer, né, o pessoal ali de Maceió, do Nordeste, sempre tão acolhedor e eu tenho um carinho muito grande, né? Pelo povo nordestino e amo estar aí em Maceió. Pena que a gente não está pessoalmente conversando aí na sua terra, né? Eu gostaria que você estivesse aqui no meu sofá. Quando você estiver em Maceió, você vai conhecer a clínica e vai no meu sofá, se tudo der certo. Com certeza, no meu sofá. Então, eu sou, eu gosto de começar me apresentando dizendo que eu sou a mãe do Vitor e do Lucas, né? Porque eu acho que talvez seja o meu papel mais importante e eu costumo dizer quando eu trabalho com pais, né? Ou quando eu trabalho mesmo com terapeutas que trabalham com pais, que essa acaba sendo a nossa função mais, de maior responsabilidade, né? Na vida, quando a gente resolve, quando a gente opta por esse papel, né? Porque vamos combinar que hoje em dia isso é uma questão de opção, né? Não é uma obrigatoriedade. Mas então eu começo me apresentando assim, né? Eu sou a mãe desses dois meninos lindos, um tem 16, outro tem 6. Sou psicóloga, antes de ser psicóloga eu fui professora. Na verdade, foi o magistério que me levou para psicologia, né? Foi fazendo o meu estágio com as crianças numa escola pública, vendo as demandas que essas crianças tinham e o sofrimento que eu, como professora, acabava muitas vezes acolhendo, mas sem saber o que fazer com aquilo, né? E aí eu comecei a me interessar muito pela área da psicologia. Fui fazer psicologia no ensino, depois eu fiz uma especialização. Na verdade, a minha primeira especialização foi em estudos clínicos, grupais e sociais. E depois que eu fui descobrir a TCC. É, era isso que eu ia te perguntar também, né? Basicamente nada de TCC. Como foi seu contato inicial com a TCC? E aí, bom, como eu tinha essa história com a infância, né? Eu sempre me voltei muito para estudar, para pesquisar e para desenvolver coisas voltadas para a infância. Embora a minha clínica mesmo tenha começado muito mais com adulto do que com criança, assim, por uma não sei, nem tem uma explicação, assim, foi uma demanda que foi acontecendo. O que foi ótimo para mim também, porque me fez reconhecer o quanto esse trabalho era importante, gostoso e prazeroso, né? Trabalhar com o público adulto. Mas a infância sempre teve aquele toque, aquela chama, aquela vontade de expandir. E isso nós estamos falando, assim, eu me formei no ano 2000, né? Nós estamos falando de uma época que ainda tinha muito pouco material de TCC na infância, adolescência. E, principalmente, o que tinha era coisas de fora. Isso. Então, eu acho que eu fiz muito parte desse grupo que começou a desenvolver estudos e pesquisas voltados para a TCC na infância, buscando fazer adaptações de recursos, dos poucos recursos que a gente tinha de autores internacionais, né? Eu me lembro que o Philip Kendall, né? Tinha lançado o Coupo Inquieto e a gente foi atrás do Coupo Inquieto. Aí compramos o programa, vimos, né, o material e tal. E aí fomos descobrir que tinha adaptações em vários lugares do mundo. E, enfim. Mas a gente não achava que aquilo era muito uma linguagem do nosso povo aqui, assim. Então, na época, agora eu tô tentando lembrar, assim, que ano que foi, eu acho que foi 2007, que, em parceria com o Renato, a gente desenvolveu o primeiro baralho, o baralho das emoções. Que ele é um sucesso, né? Ele é um clássico, ele é um sucesso e um clássico que todos os psicólogos, né, têm no consultório. Ele é aquilo assim, se você trabalha com criança, adolescente, é um material que você tem que ter. Acabou virando isso, né? Muito interessante. Eu reconheço que essa sua frase, ela marca bem uma tendência que aconteceu aqui no Brasil, assim, né? O baralho das emoções virou uma ferramenta básica pra quem quer começar a trabalhar com criança pra aproximar, assim, o contato com a criança, com o mundo, com o universo das emoções, que a gente sabe que é o ponto de partida, né, da clínica infantil, mas também pra poder favorecer a narrativa da criança sobre as suas emoções, sobre as suas vivências, sobre, né, toda a sua vida tanto pregressa como atual, né? Então, o baralho das emoções foi realmente, acho, o primeiro instrumento mais impactante, assim, né, que a gente desenvolveu, entre outros livros, né, tiveram outros livros aí no meio do caminho, mas depois vieram os outros baralhos quando a gente percebeu que aquilo era um ponto de partida, mas que tinha tanta coisa a ser desenvolvida a partir dali, né? E que eles também acabaram formando o TRI, né? Eu não sei como é que você acha melhor chamar, se é TRI ou TRI, às vezes eu fico na dúvida também. É, é que a gente brinca com o TRI porque como somos gaúchos, né, então acaba tendo essa brincadeira do TRI, que é muito gaúcho. Mas é o TRI, né, o TRI que no início era terapia de reciclagem infantil, porque como toda toda a formação e toda a base do TRI foi em cima da terapia cognitivo-comportamental, sempre se acreditou que era na fase de reciclar pensamentos que a gente ia ter as grandes mudanças clínicas, né? E, na verdade, o que a gente viu não foi isso, né? Na verdade, na prática, o que a gente percebeu foi que na fase T, que é trabalho suas emoções, que é onde a gente trabalha mais com a parte da regulação emocional, que ali, sim, a gente tinha, na maior parte dos casos, a grande mudança clínica com essas crianças, né? Nós estamos falando de crianças, o protocolo foi desenvolvido para trabalhar com crianças com ansiedade e depressão, né? Então, essas crianças já com quadros ansiosos, né, ou quadros de humor, apresentavam uma grande melhora na parte da regulação, e aí a gente mudou o nome, né? A TRI passou, primeiro era a terapia de reciclagem, e daí passou para ser terapia de regulação infantil, né? O R ajudou ali, favoreceu os dois nomes, mas o TRI, tá. E esse é um dos seus projetos, né? Dentre tantos, que é também um dos assuntos que a gente queria falar aqui, sobre empreender na psicologia, porque você é uma grande empreendedora, e eu acho que você também é uma das pioneiras de empreendedorismo no Brasil, como você mesmo falou, né? Acho que você tem aí uma raiz muito importante na TCC Infanto Juvenil no Brasil, né? E uma marca muito forte, então também, assim, eu queria que você contasse um pouquinho como foi para você empreender, sair daquele ambiente do consultório, né? Porque eu acho que também você é muito criativa, então, acho que a criatividade também ajuda nesse passo de empreender, então, se você pudesse falar um pouquinho da sua experiência com o empreendedorismo, como a criatividade te ajudou a ter essas ideias, e colocar em prática tantos projetos diferentes, e falar um pouquinho mais sobre eles também. É, eu não sei, eu brinco que acho que isso está um pouco no sangue, assim, né? Não sei explicar. Eu tenho, assim, na minha família, assim, meu pai é uma pessoa muito empreendedora, muito criativo, mas, assim, eu tenho uma coisa, um lance de mulheres na minha família que é bem interessante, assim, as mulheres da minha família são mulheres muito pioneiras, em vários sentidos, né? Eu tive duas avós, a minha avó, por parte de pai, que é a primeira prefeita no Brasil, a minha avó, por parte de mãe, era diretora numa escola, numa época que as mulheres praticamente não trabalhavam, e aí a minha mãe, minha tia, são mulheres que sempre foram muito empreendedoras, né? Eu tenho um modelo, eu acho que é isso que eu quero dizer, né? Uma coisa que está no sangue, mas que é um modelo também, né? e realmente, assim, eu nunca sosseguei muito com a ideia de ficar na clínica, adoro clinicar, adoro consultório, mas me incomoda a ideia de passar o tempo, mas isso é uma coisa muito pessoal minha, né? Me incomoda a ideia de passar o tempo todo sentada no consultório, atendendo. Eu acho que é um trabalho lindo, mas extremamente solitário. Verdade. Então, eu tinha muito essa ideia de que eu queria fazer outras coisas além do consultório. Sabia que eu queria trabalhar com consultório, mas sabia que eu queria trabalhar com outras coisas também. E eu fui uma fóbica social, né? Assim, eu tinha o maior pavor de entrar em sala de aula. Entrar em sala de aula era uma coisa que eu tinha... Isso aí é uma novidade. Eu não sabia, nem imaginava isso. Foi uma coisa, assim, eu vivi na pele aqueles passos todos que a gente tem que viver pra enfrentar uma situação que é extremamente ansiogênica, né? Pra mim, entrar num lugar que tivesse pessoas público pra me escutar, eu comecei fazendo isso no hospital, porque eu trabalhei há alguns anos num hospital aqui em Novo Hamburgo. Eu também não sabia sobre isso na sua carreira. Foram várias coisas. Trabalhei em escola, trabalhei em hospital, e sempre tentando conciliar com a clínica, né? E nesse hospital comecei a dar curso pra gestantes, né? Que é uma coisa que eu amo fazer, adoro trabalhar com gestantes. Gestantes, e depois a gente incluiu os pais, né? Os pais gestantes. Então, ali eu comecei a fazer as minhas exposições pra começar a trabalhar um pouco mais isso, até que eu cheguei na sala de aula. Eu trabalhava com sala de aula com criança, mas trabalhar com sala de aula adulto foi uma coisa que pra mim foi complicado no início. Mas eu fui, assim, eu entendi que era uma coisa que eu tinha que me arriscar, que eu tinha que enfrentar, e hoje eu amo, né? Hoje eu tô sentindo muita falta da sala de aula. Por causa da pandemia, a gente tá aí sempre na sala de aula online, né? Sempre no Zoom. Eu sinto uma falta de poder encontrar as pessoas, abraçar, olhar no olho, a troca daquilo que é do presencial, assim. Você é muito afetiva, né? Então eu imagino como você sente falta mesmo, porque todos os encontros que eu tive contigo, eu me senti muito acolhida, né? E eu tava até comentando, antes de a gente começar a gravação com a Marina, que num Concriarte, eu não vou me lembrar qual foi o ano, mas ela tava lançando o livrinho de empatia. E aí eu comprei, e eu fui contar pra ela que a primeira pessoa que eu ia ler era a minha enteada, que a gente, na época, tava precisando conversar com ela sobre empatia por situações que aconteciam. E aí ela fez uma dedicatória super especial pra Luna, e a minha enteada guarda com muito afeto esse livrinho, porque a pessoa escreveu pra ela, a tia Cacá conseguiu um autógrafo da Marina pra ela. Então ela guarda com muito carinho, isso é bem especial. Isso é muito especial, pra mim isso é muito especial. Esse feedback, eu acho que é o que mais abastece, assim, a gente, né? Na produção. Eu acho que são coisas simples que tocam, né? E isso foi uma coisa que tocou muito aqui em casa, eu queria compartilhar contigo. E eu agradeço muito, assim, esse tipo de fala, como essa sua agora, eu acho que vocês não têm noção do quanto isso é gratificante, assim, pra quem produz, pra quem, né, vai lá, cria, porque realmente, assim, é um tempo muito grande que a gente tira pra investir num projeto desses como um livrinho, né? Às vezes quem pega um livrinho e pensa, ah, é uma historinha, tá aqui, é rápido, uma historinha curta, né? Mas, na verdade, aquilo demanda um tempo, uma energia, uma, é bem isso, a coisa da criatividade, assim, de tu parar, né, e de colocar no papel e depois tu coloca, tu relê mil vezes e reorganiza e depois tem toda a questão da ilustração que tem que estar de acordo. Então, tem uma construção que é feita em cima de um livro, em cima de um material, de um recurso, seja o que for, que faz a gente de despender muita energia há muito tempo, né? Então, é muito abastecedor pra mim ouvir o que você tá dizendo. Eu queria saber também como é que funciona o seu processo criativo, né? Porque, assim, pra produzir tantos conteúdos, tantos livros, tantos recursos, eu acho que você precisa também ter um processo criativo, eu acho que deve ter uma forma que você lida. Conta um pouquinho pra gente como que funciona o seu processo criativo. É, tem meio que uma coisa que eu já notei, depois de um tempo, eu notei que é meio padrão, assim. eu normalmente tenho as minhas ideias, as minhas criações acontecem no ócio. Acontecem quando eu tô de férias, quando eu tô relaxando, quando eu tô dentro do mar. O mar é a minha paixão, né? Eu brinco que tá no meu nome, que deve ser a explicação, assim, eu tenho uma paixão por mar, por praia. Por isso que é mais um motivo pra eu adorar o Maceió, né? Tem esse mar maravilhoso. Então, assim, normalmente, as minhas ideias acontecem quando eu tô descansando. Porque, na verdade, eu descanso, mas é no relaxar que eu começo a pensar, mas eu tinha que fazer isso, mas aquela situação podia se transformar numa história, ou os nomes, né? Eu brinco que eu tenho, eu sou a pessoa dos nomes, assim, eu criei o nome, porque a editora Sinopsis foi uma editora que eu fui sócia, né? Hoje eu não sou mais, eu saí da sociedade, mas o nome Sinopsis foi eu que inventei dentro do mar, né? Lá em Morro de São Paulo, veio a ideia. A editora vai chamar, era pra ser Sinopsi, né? Depois, lá, por uma situação que aconteceu, botamos o S no final, ficou Sinopsis, né? Mas o INTCC foi eu que inventei o nome, TR também. Então, os nomes, eu tenho uma coisa com nomes, assim, que eu adoro inventar, né? Quando você tá relaxando é que as ideias acabam surgindo, né? Você acha que ser criativo é algo importante, essencial pra nós que trabalhamos na infância e adolescência? É. Eu costumo dizer isso nas minhas aulas, quando eu dou aula pra terapeutas infantis. Porque eu acho que esse é um dos traços do perfil do terapeuta. E eu sempre digo, não é criativo, vai te trabalhar nisso. vai fazer oficina, vai trabalhar a sua criatividade, porque, sim, o público infantil precisa de um terapeuta que seja criativo. Até porque uma das coisas que a gente tem que fazer é transformar o lúdico em algo que seja terapêutico pra criança, né? Eu me incomodo muito com aquele lance, assim, de psicoterapia virar brincadeira, né? Como se fosse uma coisa só recreativa. Então, eu sempre digo, a gente precisa, sim, do lúdico pra acessar a criança, mas o lúdico tem que ter uma finalidade, tem que ter um objetivo terapêutico. E aí, a gente tem que criar. Porque daí, a gente tem que pegar aquilo que é o lance da conceitualização do caso, a meta terapêutica daquela criança, daquela família, com a idade daquela criança, né? Ou seja, quais são os ciclos. tem que adaptar com a linguagem, isso, exatamente, com os personagens que aquela criança gosta, né? Porque a gente tem que estar sempre atento, assim, quem são os personagens que a criança está acessando, está assistindo, com os quais ela se identifica, os super-heróis, enfim, né? E aí, transformar, né, tudo isso numa coisa que possa ser lúdica, que acesse, que instigue, e ao mesmo tempo que tem a finalidade terapêutica, né? Para a gente não se perder no recreativo, né? Então, se eu vou usar um brinquedo específico é porque eu quero trabalhar tal recurso, por exemplo, né? Ou tal, quero desenvolver tal habilidade social, quero psicoeducar, né? Então, sempre tem que ter um objetivo claro para o terapeuta. Isso. E eu percebo que nas formações tanto de psicologia quanto em algumas pós-graduações, alguns professores não instigam tanto a criatividade, que eu acho que é tão importante a gente ter essa mentalidade criativa, né? É meio que estar no DNA do psicólogo infantil juvenil para poder fazer a psicoterapia fluir de uma forma mais satisfatória. É. Isso é aquilo que eu digo que ninguém vai encontrar no livro, né? A gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender sobre técnica, mas tem uma coisa que é do lance do nosso jeito no contato, na construção da aliança terapêutica, que não vai estar no livro, né? E é por isso que eu acho que a gente tem que se trabalhar, né? Não estou dizendo que necessariamente isso bem pronto, ah, eu vou ser terapeuta infantil, eu sou criativo, ou eu não sou criativo, então eu não vou ser terapeuta infantil. Eu acho que tudo são, se a gente trabalha com os nossos pacientes no sentido de desenvolver, né, habilidades, desenvolver questões que estão lá de alguma maneira travadas, e o que a gente também não pode se trabalhar, né? Desenvolver a nossa própria criatividade, né? Se inspirar, eu costumo falar que eu acho que é legal ter pastinhas de inspiração, fazer prints no celular, ter no computador essas inspirações que podem ajudar, né, também a desenvolver novas ideias também, né? Com certeza, com certeza. Agora, deixa eu fazer um parênteses, nosso povo brasileiro é muito criativo, né? Isso foi outra coisa que eu tive, assim, o prazer e a honra de acompanhar, porque quando se começou a desenvolver esses projetos, e acho que sim, acho que a gente foi muito, né, pioneiro nisso também, mas eu via que, às vezes, até circulando no Brasil e conhecendo pessoas e profissionais da área da infância, eu via coisas riquíssimas, né, ideias e tal, guardadas na gaveta, né? Eu falei pra muita gente, cara, tem que botar isso pra rua. A Vanina, Cartacho, né, que é uma das, uma nobrecina aí que eu acho que é extremamente criativa, eu nunca me esqueço, assim, da Vanina me mostrando os materiais dela, a Vanina compartilha com o mundo, né? Bota pra fora, porque a gente tem maldeestima muito baixa como profissional, né? Eu acho que... A psicologia acaba sendo uma profissão que, às vezes, não é tão valor... Não era tão valorizada antes, né? Que é até um dos temas... que eu queria falar contigo que hoje a psicologia é a profissão do presente. Eu falava muito, né, com os meus alunos também lá no Instagram, que a psicologia era a profissão do futuro, mas eu acho que não é mais a profissão do futuro, eu acho que a psicologia é a profissão do presente e nós precisamos estar preparados, não só pras demandas, né, tecnicamente, mas também com essa questão da autoestima, que a gente tem o projeto Autoestima Psi, que é da gente não só se cuidar com a aparência, mas cuidar do nosso ambiente e cuidar do nosso posicionamento, que é tão importante. E aí eu também queria te perguntar como que é pra você hoje essa visão da psicologia, né, o que é que mudou de quando você se formou pra cá e também como é que você consegue conciliar todos esses projetos, né, como é que você conseguiu conciliar tudo isso ao longo do tempo. Então, na verdade, são duas perguntas em uma. Eu vou começar pela última, porque eu rio muito quando as pessoas me perguntam como é que eu consigo conciliar, porque eu digo, quem disse que eu consigo conciliar? Eu não consigo. Olhando daqui, eu tô achando que você tá fazendo cada vez mais sucesso, então tá dando certo. Não sei o que é que você tá fazendo, mas já tá dando certo. Não, mas assim, ó, eu tenho uma gaveta de ideias e de coisas que eu gostaria de já ter colocado na rua e que, puf, às vezes eu brinco que tem que morrer e nascer de novo pra dar conta de tudo. Eu acho que eu sou uma pessoa que não, eu não concilia, eu gostaria, né, de conciliar tudo que eu tenho pra fazer, mas eu não dou, eu literalmente não dou conta, eu gosto de dizer isso com todas as letras, porque eu acho que, talvez, eu até passe essa imagem, mas eu não sou assim, né, eu tô sempre com a sensação de estar devendo em algum lugar, assim. E tem muita coisa funcionando bem, né, dos seus projetos, então de alguma forma tá fluindo. Sim, não, isso é verdade, isso é verdade. E aí, assim, eu, claro, eu tento organizar minha agenda de uma maneira que tenha principalmente o tempo pros filhos, né, porque tem essa situação, assim, de quando nasceu o primeiro, eu já entendi que a minha clínica com criança tinha que diminuir. O seu mais velho tem quantos anos? Oi? Ele tem quantos anos o seu mais velho? O primeiro tem 16 agora, o mais novo 6, mas quando o Vitor de 16 nasceu e eu comecei a voltar pra clínica, e eu atendia muita criança na época, eu logo entendi que não ia dar certo, porque eu chegava em casa e eu não tinha energia pra ele, porque isso não é um lance do terapeuta infantil também, né, a gente tem que saber, eu morro de rir quando as pessoas dizem que eu vou trabalhar com infância porque é mais fácil. Não, não é, não é, pelo contrário. a criança pra iniciar a conversa ela nos exige muito mais do que o adulto no sentido físico, né, não é aquela coisa de sentar na poltrona e trabalhar só aqui, né, a gente tem que levantar, brincar, ir pro chão, então eu chegava em casa e eu tinha, assim, pouca energia pra cuidar do meu, daí eu entendi, ali caiu a minha ficha, né, eu tenho que mudar isso, então eu restringi, hoje eu tenho o número máximo de crianças que eu atendo e eu cuido disso pra justamente ter energia pros meus, né, porque também não adianta nada eu ficar lá cuidando dos outros e não cuidando dos meus. Isso é bem verdade, né, porque eu acho que o modelo começa até na sua casa também, até pra você ir colocando em prática as estratégias, né, também. Exatamente, eu acho que os meus filhos precisam ser a minha prioridade, né, eu comecei me apresentando falando do meu papel como mãe, então eu tento conciliar, assim, primeiro eles, né, e aí eu organizo a minha agenda de um jeito que eu possa estar no convívio mais tempo com eles e no leve-trás, né, porque a gente é Uber também hoje em dia, né, motorista, tem mil coisas que a gente, né, tem que levar, buscar e tal. E eu acho que esse também é um momento super importante, né, quando a gente tá no carro levando, buscando, a conversa, o bate-papo, o que acontece, o que vai acontecer, o que aconteceu, né, a minha prioridade é isso, e depois eu tenho uma agenda que eu organizo cursos e pacientes e tento sempre deixar um cantinho na minha agenda pra esses projetos, né, que são os projetos de construção, de criação, né, mas assim, eu acabei recusando muitas coisas legais por entender que eu não ia dar conta. Porque, assim, são muitos projetos, né, você empreendeu bastante, além dos recursos, tem também o instinto, o projeto do TRI mesmo, do TRI, né, e também tem tudo isso que você vai montando, a clínica, então, é uma organização que demanda, na verdade, demanda de muita organização pra você conseguir fazer as coisas fluírem, né, e também de entender o limite, como você falou, ah, teve um ponto que eu entendi que não dava mais pra eu ficar na editora, então, também, mesmo sendo, provavelmente, um projeto importante, tem um momento que a gente precisa entender até onde dá pra fazer, fazer também, né? Isso, é, e daí as nossas escolhas acabam nos levando a praticar também, né, a gente escolhe o que ganha, a gente escolhe o que perde, né, não adianta, não dá pra dar conta de tudo, isso é uma das coisas que eu já me trabalhei há muito tempo atrás, já entendi, já aceitei, né, às vezes dá um sofrimentozinho de dizer não pra uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, mas é uma coisa que, bom, sofrimento faz parte da vida, né, perdas fazem parte da vida, então a gente vira a página e segue tocando o que tem pela frente, né, dentro das nossas escolhas, mas assim, só pra te dizer que eu não concilia tudo. Não, mas se você não falasse isso pra gente, ninguém nem vai imaginar, tá tudo fluindo super bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você vê hoje a psicologia como profissão do presente, assim, como é que você vê hoje, eu acho que muitas pessoas estão buscando mais a faculdade de psicologia, eu acho que as famílias estão buscando mais serviços psicológicos, eu vejo hoje muitos colegas com agendas lotadas, sem horário, às vezes é difícil até de encaminhar, porque a demanda aumentou muito, então, eu queria que você, Miki, falasse um pouquinho da sua visão da psicologia hoje como profissão do presente e como posicionamento também, que você acredita que é importante para os psicólogos terem hoje em dia na psicologia. Eu adorei, né, profissão do presente, acho que tu colocou bem direitinho, bem como eu enxergo, né, o que que acontece, assim, lá voltando para a época de formatura que foi, né, ano 2000, eu me lembro que eu fui trabalhar numa casa, numa região central, né, então, assim, um lugar que passava muita gente e eu não podia botar placa de psicóloga na frente, porque as pessoas tinham vergonha de, né, fazer psicoterapia era uma coisa que ainda era vista como algo, ah, quem faz é porque tem muitos problemas, é louco, né, tinha toda essa imagem, assim, da psicoterapia. É uma coisa que mudou radicalmente, né, radicalmente, de lá para cá, assim, a gente tem um outro mundo hoje, mas, e engraçado, porque eu passei os últimos três anos da minha vida morando em Portugal, né, e em Portugal a gente enxerga esse mesmo, esse mesmo jeito que o brasileiro enxergava lá atrás. E aí, podendo fazer essa analogia, assim, desses dois lugares, eu sempre digo que o Brasil deu um salto nesse aspecto que nós estamos anos luz na frente de Portugal, né, porque a gente desmistificou a psicologia e é um trabalho que a gente sabe que é difícil de ser feito, né, hoje em dia as próprias crianças, não é só os adultos, né, eu acho que, assim, adulto já tem até um status em dizer, eu vou fazer terapia, né, eu falei isso com o meu terapeuta, é uma coisa que, né, os adolescentes também, tá meio que na moda, tipo, ah, eu tenho uma tia pra conversar, tá na moda. e as próprias crianças comentam entre elas, hoje eu tenho futebol, terapeuta, né, hoje eu tenho balé, psicóloga, então, é uma coisa que mudou, eu já tenho encaminhamento de crianças que são indicadas pelos coleguinhas, vai lá na tia Marina que ela vai te ajudar a resolver isso. Isso acontece aqui também, viu? É uma coisa muito fofa, mas que marca uma mudança, né, marca uma mudança realmente, assim, de, de, é um outro paradigma, é uma outra maneira de lidar o assunto. E eu acho que outra coisa legal, né, é a história da prevenção, né, que no Brasil acontece de uma forma bem legal, assim, eu vejo pais de crianças bem pequenas que às vezes procuram ajuda, algumas pessoas enxergam isso como um excesso de ansiedade dos pais, mas eu tenho uma visão mais, mais poliana, assim, mais, mais positiva da história. Eu acho que são pessoas que já entenderam que a psicologia pode ser um recurso a ser buscado lá no início, se aquilo ali está aparecendo e talvez tenha um ponto de interrogação sobre ser ou não um problema, por exemplo, uma criança que faz birra, né, uma criança que começa a manifestar medos, que não quer dormir sozinha, e aí os pais buscam algum tipo de ajuda, pode ser que aquilo nem renda um processo de psicoterapia, mas talvez vai render algum tipo de psicoeducação, algum tipo de orientação, né, algum tipo de uma coisa que eu adoro ultimamente estudar, que é a educação parental, a educação parental tem esse viés muito mais preventivo do que necessariamente clínico, né, então, eu acho que é um lance que está acontecendo, que a gente tem que viver e aproveitar, né, e trabalhar muito pela via da prevenção. Essa procura dos pais, inclusive, vai ajudar a gente em futuros adultos mais saudáveis, então, a longo prazo, uma sociedade mais segura emocionalmente falando, né, mais saudável mesmo, né, e isso é bem importante. É, e eu acho que a prevenção, nesse aspecto, deveria ser uma das principais bandeiras do psicólogo que está hoje aí se formando e tentando, né, buscar entradas, porque a gente já notou que abriu, né, o próprio TRI fez esse caminho, o TRI começou como um protocolo clínico e quando a gente percebeu que era na fase trabalho e suas emoções, tudo que a gente tem ali, que são 15 etapas de regulação emocional, poxa, aquilo podia estar na escola, não precisava chegar uma criança na clínica para passar por aquilo. E aí, a gente transformou o TRI clínico no TRI preventivo, que é o trabalho de regulação infantil para colocar nas escolas e isso lá atrás era muito mal visto, quando a gente chegava nas escolas, né, hoje as escolas entendem que elas têm que ter um programa de educação socioemocional, né, o TRI ou qualquer outro, que tem vários hoje, né, as escolas estão buscando esse tipo de ajuda, entenderam que além da alfabetização das letras, né, da linguagem, dos números, tem que ter uma alfabetização emocional dentro da escola, não tem nada que seja ruim nisso, pelo contrário, isso só ajuda as crianças, a equipe, os professores, os próprios pais a entender o que que são emoções, de que maneira aquilo aparece na vida da gente, de que maneira a gente pode aprender a gerenciar melhor isso, não tem nada de ruim, só tem coisas que vão favorecer as relações interpessoais dentro de casa, dentro da escola, né, na socialização, a própria empatia, né, que tu tava falando do livrinho. Eu sou apaixonada por aquele livrinho, tem vários, na verdade. Eu acho que é muito importante também as escolas terem essa visão, né, e eu queria também te perguntar como é que você vê a psicologia daqui pra frente, depois desse boom com a pandemia, com essa procura pelos serviços psicológicos, como é que você vê daqui pra frente a nossa área? Você colocou bem como eu penso, assim, né, as pessoas estão buscando muito mais, né, entendendo muito mais a necessidade do papel do psicólogo na vida do individual e do coletivo, né, a gente pode falar tanto da clínica, que é um espaço mais privado, individual, como o recurso da psicologia dentro das escolas, dentro das empresas, né, nos movimentos que envolvem o coletivo, o grupo, a socialização, o desenvolvimento da empatia, né, as relações humanas como um todo. Então, eu acho que o psicólogo já vinha sendo valorizado pré-pandemia e com certeza se tem uma coisa, sempre tem uma coisa boa no meio do caos, né, se tem uma coisa boa pra nós nessa pandemia é realmente, assim, de que deu um boom, é bem como tu tava colocando, assim. Uma valorização, né, da profissão. Eu, nesses tempos, tava precisando encaminhar algumas pessoas que eu não tava conseguindo atender dentro da minha, dentro da minha agenda e eu tive dificuldade, né, porque os colegas tão de agenda cheia, tão de agenda lotada. Tá todo mundo assim, eu acho, né, e quem não tá, a gente precisa entender que precisa se posicionar de uma forma diferente pra também aproveitar essa demanda e essa valorização da nossa profissão, né, eu acho que isso é bem importante. Eu queria também te fazer uma pergunta, nem tava aqui no nosso roteiro, mas eu queria te perguntar qual foi o livro que marcou a sua vida, tanto dos seus, se tem algum livro, alguma publicação sua que você tem um carinho especial, e quanto a algum livro, assim, que possa ter marcado sua carreira, se vem alguma coisa na sua mente agora. Tá, eu vou falar mais do, já que a gente tá dentro do público infantil, eu vou trazer mais essa parte, assim, eu acho que o livro que eu mais, que mais me marcou fazer foi o da tristeza, quando a tristeza aparece. Ah, eu tenho ele. Eu tenho. Eu escrevi aquele livro quando eu tava grávida, né, do Vitor. Então, agora eu me dei conta quanto tempo faz. Faz um tempão. E o medo e seus disfarces também eu escrevi quando eu tava grávida. Eu também tenho esse, eu adoro. Adoro esse livrinho. Ah, não, não, foi do Vitor. Não, foi do Lucas. É, fiquei pensando, não pode ser tanto tempo. Não, foi do Lucas, fazem sete anos. Lucas tem sete, fez sete agora, fez seis agora, então fazem sete anos. Então, eu não sei, porque a gente, claro, durante a gestação a gente fica muito mais com os nervos a flor da pele, com a sensibilidade aflorada e eu acho que talvez essa sensibilidade tava ali, assim, na construção da narrativa, assim, da escrita. Foi uma produção muito legal, assim, e eu me lembro o quanto aquele livro mexeu comigo, né, foi uma coisa bem especial, assim, de escrever e eu acho que é um dos livros que eu mais tenho feedback, assim, de... Ah, legal, legal. As pessoas que, que às vezes, as pessoas me dizem, eu tenho uma amiga no Rio, a Enhete, que ela diz, Marina, eu fiz a asneira de ler esse livro pela primeira vez com meu paciente junto, eu nunca tinha lido ele inteiro, e aí no meio da história eu comecei a chorar. E aí, eu brinco porque vira brincadeira, mas de fato é um livro que pra algumas pessoas ele toca, ele sensibiliza, porque fala de luto, né, e fala dessa relação que existe entre a tristeza e o amor, que na história se casam e tem uma filha que é batizada como saudade, né, então a saudade acaba sendo a filha do amor e da tristeza, né, então é uma maneira da gente explicar pras crianças as emoções, de onde é que elas vêm, qual é a função delas, mas claro, no meio de uma historinha de luto, então assim, aquilo deixa a gente mais, né, sensibilizado, então acho que essa foi a história que eu escrevi mais marcante, né, e, enfim, e tem uma, teve uma historinha que foi muito marcante pra mim, quando eu tava na Austrália, a gente foi fazer, a gente recebeu o convite da Paula Barrett pra, que é a que desenvolveu o programa Friends, e ela conheceu o nosso material, e daí, foi uma história de tipo assim, vocês vêm aqui fazer o Friends e vocês treinam a minha equipe com o material de vocês, a gente foi trocar figurinha, foi muito legal, e a gente ficou um mês lá, o Vitor era pequeno, foi junto, e daí me caiu nas mãos uma historinha, e aí é uma historinha que conta esse esquema assim de que cada pessoa tem um balde invisível, né, e que a gente enche o nosso balde à medida em que a gente enche o balde do outro, então vai mostrando situações em que, por exemplo, a criança entra no ônibus e cumprimenta o motorista do ônibus, e daí quando ela cumprimenta o motorista do ônibus, ela enche um pouquinho o balde dele, mas enche o balde dela também, né, e também as situações contrárias, né, então aparece lá um menino fazendo bullying com o outro, esvaziando o balde do outro, esvaziando o seu balde também, então eu achei uma metáfora tão linda isso, do quanto é gratificante a gente fazer bem pra alguém, né, o quanto essa coisa é pra além da empatia, o ponto de partir da empatia, né, mas muito mais uma questão assim, de um comportamento que seja cooperativo, né, com o outro, e o quanto aquilo, o quanto aquilo te abastece, né, o quanto aquilo te gratifica quando tu vê que um bom dia fez a diferença na vida de uma pessoa, né, um cuidado, um pegar e juntar, eu me lembrei nesses dias aqui na frente pra atravessar a rua e tinha um cara trazendo um monte de, é os caras que fazem, que catam, sucata, e juntam, né, esse material todo reciclado e o cara deixou cair todas as coisas no chão, né, e ele tava, eu era um senhor idoso, ele tava com um neto, o neto ficou rindo, debochando dele, e o cara idoso foi lá juntar as coisas e eu fui lá juntar com ele, né, e aí uma pessoa que me viu fazendo isso depois disse assim, ai que legal que tu foi ali ajudar o senhor e tal, né, mas é uma coisa que é um lance que tipo, me gratifica, é uma coisa que claro que eu sei que eu ajudei a pessoa, mas me fez bem ajudar a pessoa. E eu acho que a nossa profissão tem muito disso também, né, de conseguir se colocar de fato no lugar do outro, de trabalhar a nossa empatia, né, também tem muito disso. É, quando não tem, vai pra outro lugar, né. Eu queria te fazer mais uma perguntinha antes de a gente finalizar, que eu sei que já tá quase no seu horário, eu queria perguntar se você, se você podia dar um conselho, né, pra todos os PC's que tão nos escutando agora, a gente falou muito sobre empreendedorismo, criatividade, sobre posicionamento, né, sobre sua visão da psicologia, então pra um PC que tá aqui nos assistindo ou nos ouvindo no nosso podcast, o que é que você dá de dica, de sugestão pra carreira deles? Ai, olha, eu acho que ponto de partida é a gente entender que a gente tem que se reciclar o tempo todo, né, então o estudo nunca termina, né, a gente tem que estar o tempo todo se atualizando, lendo, estudando, fazendo curso, podem ser cursos pequenos, podem ser especializações, também tem que cada um pensar, né, qual é a sua trajetória, quer fazer uma vida acadêmica, vai ter que fazer mestrado, doutorado, quer seguir na clínica, vai pras especializações, vai buscar cursos mais pontuais dentro da área que te interessa, entender que a gente não tem que dar conta de tudo, né, eu, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam... Foi uma ótima dica, que você já tinha falado antes. Às vezes as pessoas me procuram pra perguntar coisas de TEA, eu digo, não, quando é TEA eu encaminho, ah, mas não tem de tudo que é infância? Não, né, eu tenho um trabalho muito voltado pra ansiedade e depressão e tenho tentado desenvolver cada vez mais uma adaptação do TRI pros transtornos externalizantes e tal, mas eu enxergo que existe uma limitação na carreira de todo mundo, a gente não tem como dar conta de tudo, não vai ser bom se a gente for dar conta de tudo, então é melhor a gente focar em algo que faça sentido pra gente e mergulhar naquilo, né, isso é o ponto um, ponto dois é o que a gente tava falando, a coisa da empatia, porque eu acho que uma das coisas mais importantes no atendimento clínico é a aliança terapêutica, né, e pra gente ter uma aliança terapêutica, assim, legal, bem construída e fortalecida, a gente tem que tá conectado no outro, né, a gente tem que se colocar no lugar do outro, sair do papel de julgamento, que eu acho que às vezes a gente corre esse risco, principalmente quando a gente atende crianças, a gente às vezes tem uma ativação de raiva com os pais, né, e aí a gente tem que trabalhar muito isso, assim, porque entender, né, vamos entender que na TCC também tem uma contra-transferência que a gente tem que dar conta, né, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa em relação ao paciente tem que ser visto, tem que ser monitorado, tem que ser trabalhado, ou em supervisão, ou em terapia, né, ou nos dois, às vezes requer as duas coisas, né, então, quando eu digo se trabalhar, também tem uma supervisão com alguma frequência, é também entender que a gente tem que às vezes parar e fazer terapia, que a gente tem que aplicar na gente aquilo que a gente ensina para os nossos pacientes, né, e dentro da infância especificamente isso que a gente falou, né, desenvolver a criatividade, tá atento, tá se atualizando quem são os personagens da moda, quem são os personagens que as crianças estão identificadas, né, essa coisa de poder transformar o lúdico no terapêutico. Tá aberto, né, para fazer uma terapia divertida, leve e direcionada para o problema, né, isso tudo que você está falando, Marina, corrobora muito com as ideias que eu levanto no Psicologia em Destaque, né, que eu falo muito sobre relação terapêutica, conexão, empatia, e está muito bem basado tecnicamente, a gente fala muito do ciclo de prosperidade do psí, e isso que você está falando também faz muito parte do que a gente fala por lá. Eu também queria fazer só mais uma perguntinha, como é que você se sente sendo inspiração para tantos psicólogos? Como que você se sente em ser essa musa inspiradora da TCC Infanto Juvenil no Brasil? Pois é, você estava me falando isso antes quando a gente começou a conversar, eu não, eu não, eu tenho uma dificuldade com isso, assim, de me colocar nesse papel, assim, que você está falando. Mas a gente te coloca. É, daí eu escuto isso, assim, você está falando isso, eu recebo muito feedback, assim, nas mensagens inbox, no Instagram, no Face, às vezes por e-mail depois de uma palestra, isso é extremamente gratificante, é o, eu digo que é a gasolina, né, é o que nos abastece nesse processo também, assim, de estar, né, criando, desenvolvendo, botando para fora, para quem foi uma fóbica social que tinha medo de entrar na sala de aula, isso é o maior reforçador. Eu jamais imaginaria que você tinha sido fóbica social. É, eu gosto de contar essa história até para ajudar os fóbicos sociais a enfrentarem. Que legal, além de ver uma pessoa que conseguiu fazer tanto pela psicologia, assim, porque, sem dúvidas, você é uma peça, uma pessoa muito importante no desenvolvimento das terapias cognitivo-comportamentais na infância e adolescência no Brasil, então, eu acho que você sempre, por mais que você não se veja assim, vai carregar esse pocho, porque você, de fato, é muito, muito importante para a nossa profissão e para a nossa abordagem, né, e para disseminar com muita técnica, com muita cientificidade e com muita precisão a nossa profissão. Então, a gente só tem a agradecer, né? Assim vai fora. Para que, senão, eu vou começar a escorrer as lágrimas. Marina, para a gente finalizar, eu só queria que você me contasse onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais e fala como que é o seu perfil para a gente colocar aqui, vai passar aqui embaixo também. Eu falo, assim, eu não, pois é, eu até tinha que fazer em algum momento, eu tinha que trabalhar um pouquinho melhor isso, mas essa faz parte das coisas que eu não conciliei ainda, né? Eu tenho a minha página pessoal que é Marina, underline pessoal, Marina, underline, Guzmão, underline oficial. Porque quem estiver escutando no podcast, então é só arroba Marina, underline, Guzmão, underline oficial. Isso. E eu acabei desenvolvendo uma página, porque até muito em função de pessoas pedirem essas dicas, que é o Educação Parental por Marina. Ah, eu não sigo, eu não conheço, arroba Educação Parental por Marina. Eu não estou dizendo. É. Gente, então sigam, tá? Eu não preciso me trabalhar mais nessa parte. Precisa, a gente vai botar aqui para o pessoal. Faz parte do grupo das coisas que eu não dou conta, Botar aqui já para todo mundo e te seguir, quem estiver escutando no podcast, vai lá no Instagram e segue também. Educação Parental por Marina. Isso aí. Essa é uma página mais voltada para uma finalidade mais profissional. Então, vou colocar aqui, todo mundo vai começar a te seguir também. Então, Marina, eu queria agradecer muito, muito sua participação, ter aceitado o nosso convite de fazer parte desse quadro do Psi em Destaque. O Psicologia em Destaque é uma plataforma que a gente vem trazendo conteúdo de qualidade para psicólogos, desenvolvendo também cursos na área de TCC Infanto Juvenil e transtornos alimentares, que é uma das áreas que eu mais trabalho lá na clínica. E eu quero agradecer muito de você ter aceitado fazer parte desse quadro com a gente hoje, fazendo parte da nossa história, aqui do Psicologia em Destaque também. Então, muito, muito obrigada por ter tirado um pouquinho do seu tempo para dividir a sua experiência maravilhosa com a gente. Estamos muito felizes e honrados. Eu quero agradecer não só em meu nome, mas de toda a minha equipe. Eu vou te mostrar quando a gente desligar que também eles estão aqui atrás fazendo parte do nosso backstage. Então, muito obrigada em nome de todos nós. Ficou lindo, por sinal, né? Eu me senti aí nesse peixinho, abraçada. E uma das suas obras, né? Que são várias, mas a gente escolheu uma para colocar aqui porque, na meu ponto de vista, esse é um dos livros mais essenciais para quem vai trabalhar na infância e adolescência. Ele é uma bíblia, né? Da infância e adolescência. Ah, eu concordo contigo, assim, acho que esse foi um dos livros mais difíceis, assim, no sentido de organizar, porque era muito assunto, muito tema, muito autor, mas foi gratificante ver a produção dele. Eu quero te agradecer, Ana, assim, não só o convite, o carinho, a colhida e todo esse reforçamento. Todo esse abastecimento, né? E dizer que é muito gratificante estar aqui com vocês e dividir um pouquinho dessa história com vocês. Espero que eu tenha colaborado. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Um super beijo. Le aguardo aqui no meu sofá em Maceio, quando tudo isso passar. Le aguardo. De água de coco. De água de coco com muita praia. Um beijo, viu? Obrigada. Beijo.